Mercedes-Benz bate recorde histórico com 150 mil caminhões e ônibus exportados em CKD. Vejam a reportagem. A Mercedes-Benz do Brasil alcançou no final de janeiro o marco histórico de 150 mil caminhões e ônibus exportados em regime CKD. Esta sigla identifica veículos semidesmontados, cujas peças e componentes são especialmente embalados para a montagem final nos países compradores. O expressivo volume de 150 mil unidades refere-se ao acumulado desde a década de 1970, quando a empresa iniciou exportações de veículos CKD. Em 2021, foram 3.669 unidades exportadas, com média de 3.160 veículos por ano nos dois primeiros anos desta década de 2020. Na década anterior, de 2010, a média foi de 4.134 unidades por ano. Atualmente, os caminhões e ônibus CKD, numa proporção de 40% e 60%, respectivamente, saem da fábrica de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. Esses veículos vão para plantas da própria Dailer Truque ou de representantes Mercedes-Benz na Argentina e no México, como também no Egito, Quênia, Argélia e África do Sul, no continente africano, e Indonésia, Taiwan e Vietnã, na Ásia. Segundo a empresa, as vendas de veículos desmontados são muito importantes para o volume de exportações da Mercedes, que também comercializa caminhões e chassis de ônibus integrais para o mercado externo. Além disso, contribui para o volume de produção das plantas de São Bernardo do Campo e de Juiz de Fora. Para a Mercedes-Benz, o CKD é uma importante ferramenta para expandir as atividades nos mercados de exportação e também cria emprego. Atualmente, a empresa oferece produtos em CKD customizados aos clientes, a partir de caminhões das famílias Acelo e Atego, e de toda a linha de ônibus urbanos e rodoviários do micro ao superarticulado. Mais de 170 colaboradores dedicam-se exclusivamente a essa operação na fábrica de São Bernardo do Campo. Criada na década de 1970, a área de CKD cuida de todo o processo de atendimento aos clientes, como também pela preparação dos veículos, semidesmontados para embarque aos diversos países. A área de CKD se destaca por tecnologias da indústria 4.0 e pela prática cada vez mais sustentável de princípios ESG. O processo Picking by Light, por exemplo, traz o conceito Paperless e utiliza tablets para a informação ao time de produção e gestão. Já a ferramenta 3D é aplicada para o carregamento de containers, chegando a uma utilização de 85% em média nos containers. Com a dispensa do uso de papel no processo Picking by Light, houve uma redução de cerca de 28 mil folhas a 4 por ano. Isso resulta em economia para a empresa, além de trazer grandes ganhos de proteção ao meio ambiente devido ao menor consumo de papel. Embalagens plásticas recebidas na importação de peças são reutilizadas em remessas para a Alemanha, trazendo não apenas redução de custos, como também de resíduos na fábrica. Desde o início do projeto, já foi evitado o uso de 261 mil embalagens grandes e pequenas de papelão. Desde o início do projeto, já foi evitado o uso de papelão.